e agora atenção gente vou mostrar para vocês a maior economia que existe na história da humanidade a história da água você toma banho com um baldezinho desse aqui só é três litros d'água como é a coisa mais simples do mundo aprende a economizar essa é a dica você pega aqui ó mudando ó olha aqui vai se banhando aqui a água tá pouca olha aí você faz só ó ó passou do foréba do foréba quem tem xerereca não faz xerereca vai em ou coisa boa aí a pena economizar só não presta para quem tem cheio esse balde não vai caber olha aí ó pronto não pronto olha aí agora devagarzinho é e aí você vai balançando e vai tirando e vai tirando e a água tá derramando aprendeu gostou pratica isso aí